Música Requestro, única razão Da minha adoração, ó Jesus Requestro, única esperança Que anelo ter, ó Jesus O que você pode dizer? Vamos lá Com frente fui ajudado Tua salvação tem me alegrado Hoje a goza em meu coração Com meu canto te louvarei Te louvarei Cante conosco, vamos lá Te glorificarei Eu te louvarei Meu bom Jesus Mais uma vez Eu te louvarei Eu te louvarei Obrigado meu Deus Te glorificarei Eu te louvarei Meu bom Jesus Se solta aí Vem com as suas palmas Que anelo ter, ó Jesus Quantos confiam no Senhor Eu te louvarei Em todo Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Mantenha Eu te louvarei Eu te louvarei Meu bom Jesus Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei